Seja bem-vindo a mais uma notícia do canal Washington Lisboa Antes de mais nada inscreva-se e ative o sininho para receber mais notícias importantes e deixe seu like e vamos direto para atualizar seu dia Paulo Cintura detona nova escolinha, chora e diz que tem ator da antiga escolinha passando fome Em entrevista ao IECO, o ator criticou o humorístico que conta com Másio como titular e defendeu os atores originais Quem assistiu a nova versão da escolinha do professor Raimundo talvez tenha sentido falta do personagem Paulo Cintura conselheiro fitness da antiga turma que tinha como bordão Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa É, de acordo com o ator homônimo que participou do humorístico de Chico Anísio o personagem não será visto tão cedo na nova geração Eu não permito, claro que não O personagem é meu, ninguém pode usar do contrário eles são passíveis de um processo afirma Paulo em entrevista exclusiva ao IECO Cintura também não poupou críticas à atração que conta com Bruno Másio no papel titular Tem 20 personagens da escolinha original que estão vivos Que você pegue os que morreram e coloque cópias, eu entendo Agora, pegar os personagens que estão vivos originais e colocar outros para substituí-los, isso eu não concordo Acho um desrespeito, uma indelicadeza, uma covardia e uma maldade Ele afirma que os atores da atual versão se esforçaram e estão bem em seus papéis No entanto, faltou consideração com os membros originais da atração que ainda estão vivos As pessoas não foram nem consultadas, e caso elas digam que foram consultadas, é mentira Porque eu liguei para elas e elas nem sabiam o que estava acontecendo Só foram consultadas depois que estavam no ar, relata Paulo O humorista também lamenta a atual situação de as colegas da turma Tem atores que foram fortíssimos, que hoje estão desempregados quase que passando fome Uma situação horrorosa, lamenta Mundo Fitness O mundo fitness sempre esteve presente em sua rotina Desde os 11 anos de idade Cintura e conta que malha todos os dias, além de correr pelas manhãs e consumir vitaminas e muitas frutas Ele inclusive já trabalhou em programas de rádio sobre esse universo Foi por conta desse estilo de vida que ele chegou até a escolinha Não existe um personagem, o que existe sou eu, quem estava na escolinha era eu Ele conta que dava aulas de ginástica para um dos diretores do programa, Paulo Gueli Foi quando ele sugeriu que fosse colocado um personagem que falasse sobre malhação no programa A ideia atiçou a curiosidade de Chico Anísio, que ficou impressionado com o jargão inventado pelo ator Ele sugeriu então três atores para interpretarem o personagem, mas Chico disse para ele que era mesmo o que iria fazer a escolinha Eu caí lá de trombada, pensei em uma coisa e aconteceu outra, diz o ator O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário e não esqueça de deixar seu joinha Isso ajuda bastante o nosso canal e de quebra mantém você sempre atualizado Obrigado por nos assistir, beijos até a próxima Obrigado por assistir, beijos até a próxima